Essa aqui é uma partida tirada da live Onde o som do jogo ficou desativado Até os 8 minutos e pouquinho Então relaxa O som do jogo vai voltar Curte aí, essa partida tá muito incrível Tamo junto, deixa o like, é nóis Como você pode fazer isso comigo Você entra na live e não deixa o like Tá de brincadeira, hein Vambora, mano Hoje é o dia, senhores Hoje é o dia Que conseguiremos o espelho O espelho O espelho vem hoje, velho O espelho 9 vem hoje Se Deus quiser Peraí É muita coisa na tela ao mesmo tempo Tocou Para de me bater Um bom de locutor, um Sempre tive Só que não Hoje tem um gato ciscando, ó Um gato passeandinho É, Paikita Mas daqui a pouco vai ter, viu Daqui a pouco vai aparecer um psí Eu reativei Porque o pessoal não tava Mandando muitos piques Aí a gente tem que dar um jeito aí, né Tem que dar um jeito de ganhar uma grana, né Mas é pouquinho o anúncio É bem pouquinho Não é igual na Twitch Que Cada 2 segundos tem 10 anúncios De 10 minutos cada anúncio Pô, fui reassistir Dark hoje, mano Cara, bom demais, velho Bom demais Que série boa Quem nunca assistiu Dark aí, mano Assista, velho Que bagulho é top O bagulho é top O bagulho é top, meu patrão Série Zona Gross Sim, sei sim, Sani Nossa Aí não tem nem o que falar Aí Aí não tem nem o que falar Meu nobre Aí não há nem o que dizer Pô, temos um revive gratuito, velho Que delícia, hein Vou pegar isso daqui E isso aqui também Pronto Caraca, aí sim Dark me deu preguiça, não Aí, aí Aí, aí Simplesmente o cara O cara teve a preguiça De assistir a melhor série Já inventada na humanidade Cara, é diferente esse controle, viu, mano Tipo, o botão dele não afunda muito E dá pra você mudar Cara, isso é muito legal Esse controle aqui Olha só que bacana O gatilho dele, ó Se eu descer isso aqui A parte de trás desce Mas se eu subir Ele não desce, ó Ele trava Isso aqui faz o... A resposta dele ser mais precisa Tipo, se eu quiser Uma resposta mais rápida Ele faz, tá ligado? É mó bom Pô, gostei, velho Não gostoei Asmei Obrigado Obrigado Vg Só faz cagada O que que eu fiz, mano? Fiz nada Tá loucão? Para de usar... Para de usar pó aí, irmão Tá loucão? Pão Pega uma azulvinha aqui O Vêncio Semente E aí, Vini Ó, Felipe Beleza, meu nobre Mano, não sei o que fazer Não sei o que pensar Não sei, velho Não sei se eu melhoro ele Se eu espero Vou esperar um pouquinho Não tem porquê ter Tanta pressa assim Que a gente tá no começo Tá ligado? Barreira? Não Pô, recuperação de HP Eu tô com HP cheio O jogo só sacaneia também, né, bicho? Falar pra vocês Nunca vi Nunca vi Nunca vi um sacanamento E a azul é o Top 3 jogo que eu já joguei Ah, meu nobre Não consigo fazer top 3 assim Tem muito jogo que eu joguei Que pra mim Não consigo botar no top 3 É tanto jogo bom que eu já joguei Então não consigo ter um favorito Eu sou igual o coração de mãe, né, velho? Sempre cabe mais um joguinho Quando um jogo é bom, né? Bum, bum, banananana Bum, bum, banananana Boa E Astro Pizza, beleza, mano? Abre Ah, mano, hoje eu tô jogando mais bonzinho, não tô? Jogando bonitinho Sem fazer muita merda Bastão de Oliveira, vem Vem Ah, isso aqui é legal Isso aqui é legal, por enquanto é bom Eu confio no Bastão de Oliveiras, velho Tá sem som do jogo Pô, ninguém me fala nada Caralho, pão De todo mundo da live Você foi o único que abriu o bico, tá ligado? Cara, é brincadeira, velho Eu jogando e não tem o som da Não, é brincadeira, velho Só tem, ó, agora o Chuchu também falou Oi, Chuchu Tá sem som o jogo aí, ó O pau tá mutado pra mim? Como assim, mano? Tá falando isso a meia hora Ah, nem vi, pô Tá tudo certo aí, então, né? É que eu tô usando o fone de ouvido no Bluetooth Eu quero ver se dura mais tempo, tá ligado? Porque no... No parangolé do... Do USB, né? Funciona tudo errado Tudo errado, tudo errado Ô, bicho bugado E aí, gente? Agora sim, tá tudo certo Mas minha voz tá dando pra ouvir, né? Tem gente falando aí que meu som tá mutado É troll, né? Tinha que ser Tinha que ser, né? É o Zenzo trollando Ô, tô com HP violento, velho Mano, gostei desse controle, velho Eu só tô achando o botão dele Não duro Mas o botão do Xbox também é macio Só que esse aqui responde muito mais rápido, tá ligado? E é um controle que não vai dar drift nunca Porque ele é um controle com um analógico magnético Então, mano, isso aqui... Isso aqui me animou muito Pera, eu tô com a passiva da vingança? Tô Olha que beleza A vingança nunca é plena Matar a alma e morreu O jogo está bom ou não? Como assim, irmão? Esse jogo é bom Ao mesmo tempo que é ruim É só pra respirar Eu vou me. Algo Eu vou me. Eu vou me. Eu vou me,u Eu vou me. Eu vou me. É só pra respirar specifically E até outro A CIDADE NO BRASIL 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 Aumenta em 120% E o dano de habilidade causada em inimigos Reduz em 15% Puta, isso aqui é bom, hein? A velocidade de arrefecimento Aumenta em 120 Isso só reduz um pouquinho do dano 15% é muito pouco Ao entrar em um mercado clandestino Reabasteça grátis até 5 vezes com o coletor Olha O preço das mercadorias vendidas pelo coletor Aumenta em 5% ao reabastecer Mais de 30% O aumento do preço é zerado Ao entrar no mercado clandestino É Mais zobedos Mais zobedos Ao fazer um acerto crítico A velocidade de ataque aumenta A velocidade de movimento aumenta em 6% Se esquivar do ataque, né? Tem que se esquivar Mas aumenta por 5 segundos só Eu acho que eu vou colocar Sei lá Acho que eu não vou botar nada, não Vamos na moral Perdi muita coisa? Perdeu, mano 21 minutos Já era, acabou Pode ir embora Turibrinx Ah, sacanagem Do nada um tornado Do Pum do mundo Pum 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 Salve, João. É, pra isso ele é bonzinho mesmo. Pra isso ele é bacana. Legal e bonito. Eu tô usando um método mais interessante pra farmar. No caso é alguns itens específicos que eu pego ali. E eu ia dar uma farmada. Mas também é bom usar essa do bandido. O problema é que o bandido, às vezes, ele gasta dinheiro ao invés dele farmar. É uma bosta isso. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí. Muita gente atacando ao mesmo tempo. Muita calma, que eu sou um só. Ataque, dano mágico. Vai sair um vídeo amanhã do Gol. Que, pra quem é iniciante, mano, é um vídeo essencial pra assistir. É um boneco muito fácil de você zerar o jogo. Vai sair amanhã ao meio de meia. Vai sair amanhã ao meio de meia. É um videozinho especial do Gol. Que é um personagem do Skull. Antes que achem que é outro jogo, né? Ah, coveiro. O paulão dele tá chegando, ué. Perseguir... Não. Eu tô cabelo de cheia, já? Eu acho que isso aqui é bom pra caralho pra mim. Ô, cara, era pra vender o item, mano. Ô, esse jogo... Mano, não vou falar nada, viu? Esse jogo viaja. Armas... Eu vou colocar num lugar de fortaleza, talvez. Ou não. Pô, apareceu duas vezes. Sacanagem. O jogo é balanceado ou não? Depende do que você vai jogar, meu nobre. Se for jogar o espelho, eu diria que não. Difícil pra cacete. Desnecessariamente difícil. Difícil pra cacar aí. O jogo é lançamento... Nossa, eu li errado, velho. Eu entendi que o jogo é balanceado. O jogo é lançamento? Não, o jogo não é lançamento. Fui ler rapidão. Caraca, mano. Acho que eu tô ficando biruleb das ideias. Vou colocar num lugar disso daqui, hein. Tudo errado, tudo errado. Mas enfim, a informação foi útil de qualquer jeito. Fica aí a informação que o jogo é desbalanceando. No espelho. Deixa eu ver a passiva de vingança. Deixa eu ver a passiva de vingança. E o dano causado é amplificado em 3%. Máximo de 15% de redução. Máximo de 45% de amplificação. Cara, eu vou reduzir os gatilhos. Eu acho que... Não tem necessidade dele ficar baixo. Tá cansando a mão. Não tem necessidade dele ficar baixo. Vou dar pra abrir. Vem pra celular, vai ter. Daqui dois meses. Na verdade, não. Daqui um mês e pouquinho. Nossa, que caveira ruim, mano. Que caveira podre. Não! Perdi a passiva da vingança. É TES degree. É TES degree. É TES,entro a fveliu. É TES direito. É TES direito. É TES給u. É TES. Último. É TES. É TES努isão. É TES. É TES chalqueira o negócio É TES benchmarks. É TES. Ou é TES. Entendi. Bem tranquilo. Balrog. Ao usar que o TC se atrai o poder do Senhor do Fogo do Inferno e se transforma em Balrog por 20 segundos, causando o físico aos inimigos próximos. Vou vender. E agora dá uma upada na caveira, né? É quantas horas de gameplay que eu tenho agora? Quase 90 horas. É a caveira com a Zangetsu. O que é uma Zangetsu, meu nobre? Deixa eu ver a passiva. Aumenta o dano de ataques em... Ataque em corrida em 140 e a distância da corrida. Ok, agora o daninho está começando a ficar um pouquinho mais em conta. Estou torcendo para lançar o jogo grátis? Ai, irmão. Está engraçado. Pode esperar. Só que espera deitado, viu? Que esperar sentado vai ser um pouquinho doloroso. Vai doer a sua bunda de esperar isso. Não se iluda, meu nobre. Isso não é um jogo para ser grátis. Isso é um jogo pago. Espere aí que você vai pagar uns 30 conto, 40 conto. Esse é o nível máximo de caveira? Não. Nível máximo é lendário. Vou trocar minhas habilidades. Eu queria dar uma apunhalada pela frente. Apunhalada e a outra é o quê? É a mesma habilidade. Tá bom. Eu vou ter um jogo. Vou é craquear, estádio school. Craqueia, mano. Craqueia à vontade, seu cracudo. Craqueia à vontade, seu cracudo. Craqueia à vontade, seu cracudo. Ela vai para o nível lendário. Estou querendo upar ela. Eu gosto dela. Deixar uma caveira legal. 4,700 e pouquinho. Olha quem apareceu. O gol. Cara, é uma boa... Uma boa esculpa se upar. Paraná. 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 Vamos lá. Começar a brincadeira. 10 fragmentos por mil e pouco? Está caro. 1.300 por 20? Não está tão caro. Aí, curti. E aí, tem Z aí. Último espelho é o 10. Não está caro. Olha esse gás que eu estou soltando. Viu, hein? Viu, hein? Viu, hein? Viu? 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 mano, não sei se eu to mais treinado hoje, mas eu to conseguindo lidar muito melhor com a... com essa batalha, tá ligado? A diferença de ontem para hoje é o controle. Tipo... o controle é tipo... super responsivo. Pô, mano, tranquilaço O dano tá muito ruim Tá ruim mesmo Como é que eu vou fazer? Não vem item, tipo, muito forte, né? Então, vamos com isso É GG Não tem muito o que fazer Espolis, velocidade Aí, tá vendo? Não vem nada que presta pra mim Nada, literalmente nada Vou pegar a vida mesmo e vambora Cara, tô impressionado, velho Agora Próxima região eu tô ferrado Coisas dano que eu tenho Tô muito ferrado Seguinte Eu gosto muito disso aqui E gosto muito disso aqui Então, vamos seguir Depois a gente vê o que a gente faz Vamos tentar pegar itens Aquela melhoria que eu peguei Eu ganho mais vida, né? Tem série de dicas de Ravenous Death? Tenho sim, mano Tá na playlist do Ravenous Death Só assistindo o canal Sempre que vocês tiverem dúvidas Se eu tenho vídeo de algum jogo no canal É só vocês colocarem O jogo que vocês querem ver E Clique no Paulo do lado Que aí Se tiver no meu canal Vai aparecer, entendeu? É assim que vocês vão Achar as coisas minhas Bom Acho que tá na hora de eu tirar Isso aqui da build Ou não Sendo bem sincero Isso aqui não tá Não tá sendo muito útil pra mim Vou tirar aquilo ali Por mais que eu ia ganhar Passiva de armas agora Eu ia ganhar passiva de armas Mas só eu ter um pouquinho de dano Agora Já dá uma ajuda Daqui a pouco aparece o Freeze aí Calma É muito bicho, mano É muito bicho Calma, velho Calma, muita calma Muita calma Que eu sou um só, tá ligado? Muita calma Que eu sou um só E eu sou um pobre Desgraçado Com pouco dano Calma Eu sou um pobre Coitado Com pouco dano Então Muita calma Nessa hora Ó o capê Tá vindo Pô, nem tô sabendo Que ele tá atacando Eu sou um pobre Diabo Sem dano Por favor Agradeço pela compreensão Boa Dá pra perceber Que o jogo Ele quer me matar Tipo assim Tá bem nítido Na face do jogo Que ele quer me matar Aleluia Vai ter mais capeta Aqui Vamos, irmão Fica Fica Tomando meu tempo Não Acabar logo com isso Vai demorar Isso aqui ainda Ui Quase Quase que eu tomei Dano pra armadilha Sem querer Querendo GG Eita Nossa senhora É Paladino Mano Paladino tá aparecendo Muito pra mim Mas quando eu faço Build mágica Ele não aparece Nem a pau Que ódio Mano Eu afinzão De fazer uma build De paladinozão Grosso Difícil dele vir Mais um capeta Invocado Eu não aguento Mais É muito capeta Pra lá e pra cá Eu não aguento Tem o freeze Ainda Pra lidar Mano Se eu não morrer Se eu morrer Se eu não morrer Aqui Um deus Tá Um deus Demais Mano É muita coisa Me batendo Ao mesmo tempo Matei o freeze Ainda Tá maluco Vai com calma Aí moreno Por favor Vai com calma Aí na piedade Na moral Jesus Eu não tenho dano Socorro Ai Nossa Olha quem apareceu Calma Calma Deixa eu fazer um esquema Aqui antes Isso aqui Eu quero Vai no lugar Disso aqui Comentar meu HP Isso aqui eu quero Berserker Rapaziada Pô Berserker Não tem nem como Conto de fada Velocidade Não Ah Isso aqui é vingança Também Tá Legal 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 Ok velho Temos Berserker Talvez ele seja Um bom substituto De dano Nossa Muito forte Agora é Massacrar esse Mano aqui Mandando Berserker É muito alto Não tem como Eu acho que eu vou Acabar upando ele Ao invés do Nosso querido Aqui Tipo No geral Parece que vale Mais a pena Porque conforme Ele vai apanhando Ele vai ganhando Dano também E eu tenho A passiva da vingança Talvez seja Uma boa Um de Berserker Olha isso Vocês percebem a diferença No dano É muito mais forte Berserker Não dá Não dá Bicho é bruto É o homem Não tem jeito Ah Sobrou um bicho Lá atrás Dia de escravo Amanhã Quer dizer Do trabalhador Verdade né Rapaziada Amanhã É meu dia Amanhã Então Live especial Do trabalhador Velho Fazer Acho que Umas 8 horas De live Amanhã Então Trabalhar 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 Vai ter Amanhã Vai ter sim Com certeza Amanhã É meu dia Especial Vocês acham Que eu não ia fazer Live Vai Berserkers Não Onde Já foi Valeu Sou trouxa Isso aqui Isso aqui Pra mim Não Presta Pra nada Oh Que delícia Cura Pra Cara Meu irmão Valeu Bisca A taxa De crítico Aumenta Em 25% O ataque físico E mágico Aumenta Em 2% A cada 1% De taxa De crítico Nossa Aí Não tem nem como Aí Aí Não tem nem como Quanto de crítico 58% Nossa Após um crítico Eu tentei 30% de chance De infligir Um golpe Ainda mais letal Isso aqui Vai reduzir Em 30% Meu crítico Nossa Mano Eu não tenho coragem Não tenho Mano Meu crítico Vai pra 28% Mas é o dobro O dobro não É 70% Mais Será Que compensa Mano Caramba Caramba Eu tô sem madruga Direitinho Ué Aqui é imitador Rapaz Tá maluco Eu vou colocar No lugar Disso aqui E agora A gente vai pegar Menos dinheiro Mano Interessante Rapaziada Interessante Eu não posso Upar ainda Que desgraça O dano crítico Tá grosso Vai reduzir Bastante A chance De crítico Berserker Do céu Você precisa de um Ataque speed Urgente Caraca 800 800 O crítico Vindo grosso Mano Não sei se compensa Um abrir de crítico Com ele Com ele Nossa O decapitado Aí Rapaziada Dead cells Que delícia Hein Aí sim Hein Olha o decapitado Brabíssimo Pareceu Numa hora Muito boa Uma coisa que o ruim dele É o range dele É muito Muito baixo GG É o decapitado Decapitado É brabo Vai O freezer Tá parecendo pouco Pra mim Não sei se é sorte Se é azar Peraí 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 Esse item aqui Eu sei que é bom Briga Execução Ativa apocalipse 44 segundos Apocalipse Reduz o tempo De arrefecimento De todas as habilidades 5 segundos E causa um dano Explosivo Após 5 segundos Caramba Caramba Que p... Mano Eu vou levar isso aqui No lugar disso aqui Na hora de a gente Começar a montar A build Tá ligado Montar a build De uma forma diferente Ó Mistério Fortaleza Ceará Bom, decapitado Tranquilo Relíquia Você vê ali meu mangá? Hoje em dia não, meu nobre Difícil de acontecer isso, hein Aumenta o dano crítico Em 35% Cara, eu acho que isso aqui É mais negócio Do que isso aqui, né Infortúnio Mas aí é pra... Sei lá, mano Cara Eu acho que se eu tirar esse mano aqui E levar isso aqui É mais negócio É mais negócio Ah, com certeza Muito mais negócio Oh, moleque Oh, moleque que fala dele Olha o item aí, rapaziada Nossa, não acredito, velho. Veio o que eu mais queria, rapaziada. Ah, agora eu tô feliz, velho. Pau de Oliveira, né, velho? Ué. Moleque, esse item é absurdo, velho. Esse item é absurdo. E eu tenho um revive ainda. Que eu não gastei. E eu quero guardar ele até o final da run. Agora, aqui eu preciso de um ataque speed urgente pela madrugada, viu? Um ataque speed urgente, estou precisando. Uh, meu querido, tudo bom? Mano, olha o dano. Não, que isso, cara. Olha isso, velho. É muito dano, cara. Deixa eu ver a passiva de executar. Deixa uma marca nos inimigos com HP abaixo de 60%. O ano causado deles é 15%. Pera, eu tenho a executar em mais alguma outra coisa. Ah, ah, God, God, interessante. Cara, acho que eu não pretendo usar mais o decapitado. Ou pretendo, não sei. O ataque speed dele é muito bom. Eu não quero reclamar. O dano dele vai aumentando conforme o tempo vai passando, né? Talvez seja uma boa. E aí, decapitado ou berserker, mano? Eu acho que o berserker vai ser mais negócio, rapaziada. Porque quando ele vai apanhando, ele vai ganhando mais dano. Agora, deixa eu ver uma coisa. Eu perdi a passiva da vingança. Perdi, hein? E a passiva da vingança era boa. Era muito boa. Porque a vingança nunca é plena. Mata a alma e morreu. Cadê o bichão? Tá fazendo isso. Hum, o decapitado tá dando muito dano, cara. Mas o berserker tá dando, tipo, o mesmo dano, basicamente. Só que o berserker é muito mais devagar. O ataque do berserker dá mais dano. Não sei, cara. Eu pretendo o pau berserker por quê? Porque o berserker, eu consigo, tipo, eu apanho com a passiva da vingança. Eu consigo dar um jeito nisso, né? Ó, eu não tenho nada de vingança? Cara, puta, eu não sei, mano. Ah, não sei, velho. Ah, não sei. Ah, eu não sei de nada, velho. E aí, Fabiana? Ok, vamos ver o berserker agora, no dano. O dano do berserker é muito mais alto. Caraca, eu vi mil de crítico ali. Mil numa porrada. Não, que absurdo. O que é 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 o que é? Quando ele apanha, ele ganha ataque speed, tá ligado? GG. GG, velho. Vamos lá, agora vai vir um item brabo. Veio três itens brabos. Mano, nada pra mim, nada, zero. Vendei isso daqui e vambora. E aí, K1, por enquanto tudo bem, mano. E você, tá tudo certo? Alguém quer uma ovinha? Ah, agora tô no espelho quadro. Aí sim, meu nobre. Berserker, upado. É muito superior ao decapitado. Então, né? Dizem as más línguas, né? Valeu, Odachi. Só pra atrapalhar foi foda. Opa! Juniorossi F1-612 mandou 20 reais. Salve, Paulão. Tome contribuição da noite. Porque daqui a pouco o caos te aguarda no Skull, KKK. Ué. Mas eu já tô no Skull. Mas valeu, meu nobre. Será que não bugou a doação dele, não? Valeu, meu nobre. Valeu, Odachi Jr. É, engasguei. Vou mandar a Dilma. Eu engasguei comigo mesma. É mesmo, ó. O bagulho dele repetiu. É de ontem esse aí. Não fazia sentido nenhum, né? Olha o rapaziada. É o demônio. Só que é o seguinte. Oxi. Eu preciso achar a vingança de volta. Armas mutantes. Lança os inimigos no ar. Eu não tenho a passiva de mutantes. Mutantes. Caminhos do coração. Por algum motivo, o LivePix repetiu o bagulho dele. Cara, se eu não... Se eu não pegar a passiva de vingança, eu vou mamar. Mas eu vou mamar bonito. 40% de HP. 40%, né? Upeada. Zero absoluta execução. Zero absoluto. Ó. Eu vou... Sei lá. Eu vou ficar com essa boneca de vudu até eu perder ela, tá ligado? A ideia é eu perder ela durante a batalha contra o segundo herói. Por quê? Perdendo a batalha contra o segundo herói... Eu libero espaço na minha build e eu já vou ter melhorado o meu orvalho do carvalho, né? Meu bastão do carvalho, né? Eu vou ter melhorado ele. E a coisa vai ter ficado top. Ah, pra virar o berserker é só... Nossa, mano. Realmente, o berserker é forte. Ô, carai. Ué! É, aí... Aí, brigado. Ah, ah, ahm. Quando você morrer eu comecei a minha partida. Então eu não vou morrer. Eu vou ficar vivo pra sempre. Aí você não vai jogar nunca mais. Cara, o dano do berserker é muito alto, né, velho? Daninho gostoso. Ainda mais que eu tô com build crítico. Só porradão. Porradão grosso. Ah, 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 ahm. Era muito bruto. Estou muito bruto. Do jeito que o negócio daí. Errou, trouxa Eu preciso ver os status, se eu perco, se eu tomo menos dano quando eu to no modo berserker, quando eu, né, maluco E o maior dano que eu posso dar é essa hora, né Vem Nossa, que dano, que isso, velho Agora é o boss? É, agora é o boss Desejem-me sorte e que seja um boss tranquilo Uh, foi tranquilo Um boss tranquilaço É, fia, fica no chão, por favor Eu agradeço Eu vou conseguir te macetar com mais vontade Ué, ué, aí eu não entendi Ué, 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 ué 15 reais, vai tomar na água cabecinha Como é, meu nobre Valeu, mano, tamo junto Aí sim, hein Consegui o meu revive Consegui falar cabisca Ah, que delícia, hein, velho Uh Aí sim, hein, meu nobre Tamo junto Valeu Mano, acho que eu vou fazer o seguinte Vou tirar o decapitation Na verdade eu vou vender esse cara, tanto faz, né Valeu, Odashi Aí sim, meu nobre Um pouquinho de HP também, né Porque, né, eu tô um pouco na bosta Ai, que delícia, hein Gozei muito hoje Que isso, cara Não precisa contar suas relações sexuais Suas relações homoafetivas para nós Nós já sabemos que o senhor gosta de Homens peludos, machos peludos Sacanagem Mano, a build tá boa, tá A build tá boa pra caralho A build tá boa pra caralho Eu só preciso achar um item de vingança Se eu achar um item de vingança Eu tô bem, tá ligado Eu tô sossegado Tortura vai, né Margot tá serena Opa Dá uns ossinhos pra nós aí Obrigado Sobrou cinco inimigos ainda, ué O dano tá bom, o dano tá bacana Mas eu tenho que melhorar outras coisas Outros aspectos Tortura vai, né Fortaleza, herança Herança, torna-se Ah, vou pegar por enquanto Tá ligado? Ué Ué Então ele não tá mais com o revive Ah Ok, ok, ok Bacana Ela continua, tipo, dando uns auxílios Emergenciais, né É o bolsa É o bolsa dano, né Pô, sem perder meu revive Sem perder meu revive Sai, sai Sem perder meu revive Ó, velho, ó Na moral Fico puto com esse jogo, às vezes Esse jogo aparece com cada presepada Eu preciso de... Ah, agora é loja Boa Excelente Tesouro Tesouro Quanto que tá a cura, meu nobre? 50% de HP só, credo Faz o L, né De novo esse item, velho Ah, não Tá de brincadeira Pô, troca aí, velho Cadê vingança? Eu quero vingança Fortaleza Fortaleza vingança Fortaleza Golpeada Golpeada É, não tem nada de vingança aqui Mas por que que eu tô querendo tanto vingança? Pra poder combar, entendeu? Mas tá triste o negócio Se pá, não vou conseguir Não é do Berserk Vai, mano Engata aí o bagulho Ele sem Attack Speed É muito devagar, né Aí eu coloquei essa melhoria Pra dar aquela força Vai evocar ninguém, não Não quer nem saber Pô, na moral Você chega ignorante demais, cara Calma aí Dá aquela purificada, né Só não posso ficar sem vida Eu vou transformar aqui já Pra debulhar os dois Esses dois são foda pra caralho Boa Maravilha, é o boss Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar meu bagulho voltar Meu bagulho de me transformar E aí a gente vai pro boss agressivão A gente bagaça ele e acaba com tudo Apesar de que Eu acho que dá pra É, não Dá pra ir, dá pra ir Depois eu uso o especial nele Onde vai ter o Shield Vai ter aqui Então beleza Troca de lado Quebrou um Tomei Fui moleque Santa Joana Santa Mariah Mother of God Não, Berserk Continua batendo Continua batendo Para de inventar firula Mata logo essa mulher Boa Cadê a dica, Paulo? Que dica, meu nobre? Sei lá o que você tá falando Tá pro churruco, meu Tá milulei Religa a sabedoria Ai, não vem nada pra mim Tipo, que vai ajudar na minha build Você e o Wisp ficarão conectados E todas as suas habilidades Tempo de arrefecimento De rotação serão repostos De rotação Mano Mano Pedei isso daqui Pegar mais HP E vamos subir pro céu Bom 2.400 Pra tirar isso aqui É... Eu vou tirar isso aqui Porque não tem como Não tem nada a ver com a minha build E vou colocar HP Pra subir o máximo de HP Aí E a gente ficar Tranquilão Ó, dá certinho Ui, que delícia, velho E é isso Vou colocar mais no HP aqui Que eu vou precisar 400 e pouco O foda vai ser a cura, né, mano? Pelo visto Aí o jogo não vai me dar Não vai me dar Não vai me dar Gold o suficiente As passivas não estão Casando como eu gostaria Não vou ter dinheiro Pra comprar comida Ó, temos um ninja ali É Eu não tenho uma build Tipo assim Que eu falo Nossa, que orgulho Dessa build Não Tá bem Tá bem Michurukas Apesar de tudo É Tá bom É isso, velho Metade do HP Pra batalha final Lembrando que eu tenho Um revive Que é o principal revive Então aqui, velho Seja o que Deus quiser O dano tá bom Bora Henriquezinho Verde Pará Verde Me agarrou 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 Me agarrou